Toda mente e coração, toda língua e nação, Venho achar esperança no amor do Pai. Toda criação virá adorar o Filho de Deus, A Jesus, Salvador, que ressuscitou, Deus é amor, Jesus veio morrer e se entregou por nós, Juntos cantaremos, por tudo que Ele fez, O medo já se pôs, meu Deus é amor, Meu Deus é amor, Toda mente e coração, toda língua e nação, Venho achar esperança no amor do Pai. Toda criação virá a Jesus, o grande Rei, Adorar o Senhor que ressuscitou, Deus é amor, Jesus veio morrer e se entregou por nós, Juntos cantaremos, por tudo que Ele fez, O medo já se pôs, meu Deus é amor, Meu Deus é amor, Meu Deus é amor, Meu Deus é amor, Deus é amor, Jesus veio morrer e se entregou por nós, Juntos cantaremos, Juntos cantaremos, por tudo que Ele fez, O medo já se pôs, meu Deus é amor, Meu Deus é amor, Meu Deus é amor, Jesus veio morrer, O medo já se pôs, meu Deus é amor, än